Fala galera, aqui quem fala é Arthur, estamos a mais um vídeo aqui do meu canal E vamos que vamos, finalmente voltando com o vídeo de Free Fire que já faz O que não saiu o vídeo aqui de Free Fire aqui do canal O que eu tô fazendo? Eu vou matar você Cara, eu vou tá pegando meu gatinho que tem eu acho que 3 meses somente Tá querendo jogar ele no chão Mano, esse aqui não tem isso Bom galera, é... Agora eu criei o Instagram Nossa, eu falei certo, é que eu às vezes eu falo Instagram Agora tá fazendo certo, gente Eu falo Instagram, alguma coisa Instagram Eu não sei se tá certo, eu também tenho Bom, mas o meu Instagram É, acho que eu já falei Mas o meu Instagram é Arthur Abreu Moretti Então segue lá Eu não tenho nenhum seguidor e nenhum seguidor Porque... Eu aparei hoje Acabei de criar Vou mostrar o vídeo aqui Pra já falar sobre o canalista Como eu tô indo Mari, meu Instagram E aí A bem Mãe Até o vídeo Vamos lá Vá Fácil Vá 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 eu tô aqui no meu colo, rapaziada, vai dormir aqui no meu colo, gatinha, tô gravando, eu vou jogar esse quad aqui galera, pra ver se eles conseguirem a chama, vamos ver o que eles vão fazer o colo, é em vídeo, não vou tirar de postar não, vambora, tô sem fone, vamos lá, parece que a gente já tava com o dedo, opa, a minha linda aqui, a minha linda tá galera, vai ter uma live, vai ter uma live, vai ter uma live, se eu conseguir as nove horas na noite, então vamos lá, segue aí, que a gente vai deixar uma live em cima, eu vou jogar, vai, vou jogar só de outra roupa, vou jogar, o tesourinho bom, o tesourinho bom, só que é bom demais, ela é melhor pra subir, vamos embora, o garimão bom, o garimão tá falando, eu nem vou querer ouvir, oi gata, eu vou fazer uma pronta boa, sai de cima da gata, coitada, já já ela peida em você, já ela vai peidar e você bate a bola na escada agora eu vou pegar a bala de S&G porque lógico que eu vou pegar uma S né velho quem tem que usar mas perdeu vida vai morrer caiu de M600 não foi finalizado galera esconde ele ator então galera que eu não uso rápido agora eu vou ver quem tem que usar os meus amigos eu vou subir um capa velho eu vou pegar o meu gol e já passou a chuva só vai decidir um 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 Música 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 A mentira, eu pego que eu vou atropelei esse de cara. É mentira. Ah, a gatinha tá assistindo TV, tia. A gatinha tá vendo ela, mas não dá TV, tia. 3, 2. 3, 2. Squad, squad, squad. Que que é isso, mano? Sua leg, você olha isso, mano. É o próprio, hein? Cadê ele? É o próprio, hein? Caramba. Se é o próprio, hein, meu irmão? Ai, galera. Ai, Milie, bota aqui. Ai, mano, filha. Aê, acabou. Dá um like aqui pra seguir. Uhul. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Por causa que, assim... Esse vídeo só foi mesmo pra mostrar meu Insta, tá? Se você gostou, só me deixa aquele like. Se você gostou aqui, deixa aquele vídeo aqui a 150 mil likes. Se inscreve no canal da joinha, se inscreve no meu canal, Lendo Lógico. E aí, galera, também é muito importante vocês seguirem lá no Insta, o Artur Abramoretti. Eu vou abrir meu Insta aqui. Aqui. Ó, segue aqui, ó. Editar perfil, aqui. Bom, aqui, ó. Nome, Artur Abramoretti. Nome, Deusário. Artur Abramoretti. Então, Belho. Bem segui. Bem segui eu e a minha gatinha. Eu vou fazer o Instagram da minha gatinha também, que, pra quem não sabe, é a Belinha. Vou postar umas fotos dela também, vai ser muito, muito, mas muito legal o Instagram dessa gatinha. Vamos que vamos, tá? É, 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 gatinha bonitinha. É, bebezinha. Bom, galera, se gostou já sabe, deixa aquele like. Falou e... Fui!